Olá, já estamos no ar com o governo agora. Em mais uma frente de combate ao coronavírus, o governo federal lançou agora há pouco o projeto Brasil Acolhedor. Quem acompanhou lá no Palácio do Planalto e tem as informações é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Olha, esse projeto, ele une e conta com a parceria entre o governo federal e também a sociedade civil para promover ações para ajudar as pessoas mais vulneráveis nesse momento de combate à pandemia do coronavírus. A ideia é fortalecer as instituições sem fins lucrativos para ajudar essas pessoas para que atuem com trabalho voluntário. O programa Pátria Voluntária vai ficar à frente desse projeto em relação ao governo federal. Já a sociedade civil, quem fica à frente é a iniciativa Transforma Brasil. No evento, também foi assinado um acordo de cooperação técnica para promoção de ações de apoio a essa população mais vulnerável, como idosos que são beneficiários do Bolsa Família, pessoas com deficiência e também pessoas que estão em situação de rua. Roberto? Tá ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro visitou neste fim de semana obras do primeiro hospital de campanha da União, em Goiás. A estrutura terá 200 leitos e vai atender pacientes do estado e também do entorno de Brasília. O Ministério da Saúde também anunciou a liberação de recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus. A capital do Amazonas registra aumento do número de casos e vai contar ainda com outras iniciativas na área da saúde. Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos para que o hospital de referência para o atendimento coronavírus em Manaus, que é o Hospital Delfina Ziz, ele tem três andares que não estão sendo utilizados e que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Nós vamos mandar médicos intensivistas experientes, já com muita bagagem, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus. Mais de 3 mil agentes de segurança pública começam a receber do Ministério da Justiça equipamentos de proteção individual. São mais de 530 mil máscaras, 3 mil óculos de proteção ou protetores faciais, cerca de 20 mil luvas plásticas, além de 20 mil frascos de álcool em gel. Os kits vão ser distribuídos nos estados onde atuam a Força Nacional e operações junto às fronteiras. O investimento chega a R$ 2,5 milhões. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto